Vamos cantar juntos, o nome, o nome de Jesus. Apenas outro nome, pra quem não o conhece, é maldição pra quem só vê um homem. Descrentes são chocosos, com quem os santificam. Oh, como dói ouvi-los rir. Pessoas há que morrem, pois não podem negar. Sim, para alguns queridos, o preço é grande. É minha tribulação, quando meu mundo foi sacudido, a paz me deu e me salvou. O nome é a torre pra onde eu corro, quando o inimigo vem me cercar. O nome é a esperança em que me agarro, sem desespero, me devolve ao chão. Se eu cantar na alegria, ou em lágrimas na dor, há mudanças ao chamar o nome Cristo. Se há tristeza em minha alma, pois sei, tenho falhado, a menção do santo nome, traz-me graça. Se eu encontro as palavras, que traduzem o quanto eu amo, o seu nome pode explicar. É a resposta, é a canção, ele é a minha salvação. Seu nome é doce, incomparável, O nome é doce, 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 Levantarão as mãos, E cantarão o nome é doce, O nome é doce, É a torre pra onde eu corro, Quando o inimigo vem me cercar. O nome é doce, É a esperança em que me agarro, Sem desespero me devolve ao chão. Se eu cantar na alegria, Ou em lágrimas na dor, Há mudanças ao chamar, O nome é doce, O nome é doce, Antes disso os poderes das trevas serão calados, Quando todos os inimigos se ajoelharem para o adorar, O nome é doce, É a torre pra onde eu corro, Quando o inimigo vem me cercar. O nome é doce, É a esperança em que me agarro, Sem desespero me devolve ao chão. Se eu cantar na alegria, Ou em lágrimas na dor, É a esperança ao chamar, O nome é doce, Cristo doce, Cristo doce, Cristo doce, Cristo doce, Cristo doce, Cristo doce, Jesus doce, Jesus doce, Amém.